Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem colocar um código de bloqueio na vossa aplicação do MBWay. Para isso, tocam aqui embaixo a um diz mais. E depois o que terão que fazer é ir até às definições do MBWay. Tocar em definições e agora tocar na primeira opção que é segurança. Nesta parte terão que escolher a opção que diz código de bloqueio da app. E basicamente o que este código de bloqueio irá fazer é o seguinte. Sempre que abrirem a aplicação do MBWay terão que colocar o código para poder desbloqueá-la. Portanto, tocam aqui por cima para ativar esta funcionalidade. Definem agora um código de bloqueio com 4 caracteres no mínimo. Confirmam o código, tocam em guardar. E já está, o código foi adicionado com sucesso. Caso queiram alterar este código, é só tocar aqui embaixo onde diz alterar. Colocam o código atual do bloqueio da aplicação do MBWay. Define um novo código do bloqueio. E depois tocam aqui embaixo onde diz confirmar código. E tocam em guardar. E já está, o código foi alterado. Este código não é o mesmo que o PIN do MBWay. É um código de desbloqueio da aplicação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair da aplicação só para vocês verificarem que ela de facto já me pede este tal código para poder entrar. E já está, já está a pedir o código. Agora caso tenha esquecido o código, o que eu terei que fazer é o que está aqui a indicar. Desinstalar a aplicação e voltar a instalar para entrar novamente no MBWay. Tem que saber o número de telemóvel associado. Assim como o PIN do MBWay. Agora eu vou colocar o código que eu defini. Tocam em entrar. E já está. É tudo por hoje, espero ter ajudado. Até à próxima e tchau.